O OAB confirmou hoje que a revista de advogados durante a entrada nos presídios é menos rigorosa, ao contrário do que disse a Secretaria de Defesa Social. Ontem, nós mostramos a prisão do advogado que entrou na penitenciária Nelson Gria em contagem com uma televisão recheada de celulares, chips e baterias. Um representante da OAB acompanhou a ocorrência na delegacia. O advogado, Ronaldo Vieira de Carvalho, de 53 anos, foi ouvido e liberado. Ele tentou entrar com esta televisão em uma caixa lacrada na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria. E dentro do aparelho havia três celulares, cinco baterias e 16 chips. A OAB abriu um processo para investigar a conduta do advogado. Ele será ouvido, poderá oferecer sua defesa e imediatamente o tribunal vai realizar o julgamento. As penalidades previstas no estatuto chegam até a exclusão do advogado. De acordo com o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ao tentar entrar com o televisor no presídio, o advogado assumiu o risco de cometer o crime. Se condenado, a pena aplicada será de três meses a um ano de detenção. Porém, segundo o Código Penal, quem sofre pena de até quatro anos no Brasil pode cumpri-la em liberdade, pagando multa ou prestando serviço à sociedade. Um televisor que, se não me engano, você me explicou que estava lacrado, mas poderia ter colocado em funcionamento na porta do presídio algo dessa natureza para que ele tivesse plena certeza de que estava com o produto listo para entrar no presídio. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que todas as pessoas que têm acesso às unidades prisionais passam pela mesma revista, mas segundo a OAB, a entrada dos advogados é mais flexível. Por estar exercendo a profissão, há sem dúvida nenhum respeito pela atividade da advocacia. A revista no presídio é só no detector eletrônico de metais, não tem essa revista pessoal de ficar palpando advogado para ver se ele está levando algum produto dessa natureza.